Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Você sabia que a gente tende a acreditar mais numa história que tiver informações rimadas, com rima? Eu estou lembrando de um ditado popular, uma crendice, não sei, que rima, uma coisa antiga, é fruta, de manhã é ouro, de tarde é prata, de noite mata. Eu lembrei disso porque eu ouvi há tanto tempo e eu gravei, até agora eu estou lembrando, mais uns 40 anos que eu escutei isso, eu acho, pela primeira vez. O nosso sistema 1, aquele lado automático, que não pensa, que só associa, acha que porque é rimado, é verdade. Ele nem pensa isso, só é automaticamente registrado como mais verdadeiro, mais digno de confiança, se a informação for rimada. Porque, nesse caso, a mesma frase, assim, se você comer fruta à noite, pode ser perigoso para a sua saúde, mas se você comer de manhã, faz bem para a saúde. As pessoas acreditariam menos. É mole? O que mais?